Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Nos últimos vídeos postados mostrei projetos usando eletromagnetismo em indutância, em cortes de corrente contínua e transformador em corrente alternada. A indutância é muito importante em corrente alternada pela possibilidade de poder modificar tensão e corrente para valores mais adequados às necessidades operacionais. Mas quando se trata em armazenar energia, a corrente alternada é inadequada. Como pretendo trazer projetos usando baterias e transformação de energia, neste vídeo vou fazer um teste em um circuito simples que encontrei na internet. Trata-se de um retificador de corrente contínua para alternada, um oscilador. O primeiro componente que vou improvisar é um transformador. Vou retirá-lo de um projeto que fiz bem antes do canal. De uma fonte DPC sucateada, reaproveitarei dois transistores NPN e o dissipador de temperatura, que eu usarei como base. Também usarei um LED, três resistores e um interruptor. Os fios de ligação e o pedaço de fraca para fixar os componentes, também reaproveitarei da fonte DPC. Os fios e componentes são inseridos na fraca e depois fixados com solda, seguindo o projeto do circuito em teste. Para isolar e fixar, estou usando EVA e cola instantânea. Os transistores são parafusados sobre o dissipador. Somente após fixar os outros componentes, as ligações são feitas. Terminadas as ligações, fiz um teste, usando um motor de passo, uma ponte de diodos e uma lâmpada LED de 9 watts. Nos testes que fiz, constatei que o circuito funciona, cumpre o anunciado, mas não funciona tão bem como no simulador, ou pelo menos não satisfez minhas expectativas para o uso pretendido. Vou deixar na descrição o link da página, para que possa analisar e ver as considerações do autor. Em um próximo vídeo, pretendo elaborar um projeto que aproveite o melhor possível o potencial da corrente contínua, com a menor perca possível na inversão, porque não foi conseguido neste teste. Se for possível, será um projeto de autoria, que estou elaborando. Espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos que seguem o canal. Um salve para... Ajude o canal curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.